No momento em que começa um novo julgamento de dissidentes políticos na Rússia, o Grupo Liberal do Parlamento Europeu organizou um seminário sobre o tema em Bruxelas. O filho do magnata Mikhail Khodorkovsky, que está preso há uma década, disse que o governo quer suprimir a dissidência dentro do país. É por isso que temos tantos presos políticos. E pode estar em preparação um terceiro processo judicial contra o meu pai. O Grupo Liberal Europeu prepara uma resolução crítica do governo de Moscovo para ser votada pelos restantes parlamentares. O eurodeputado Leonidas Donsky se considera que a União Europeia tem de se fazer ouvir contra a repressão. Não sou tão ingênuo ao ponto de esperar que o Kremlin necessite a envergonhado, mas podemos enviar a mensagem de que o respeito pelos direitos humanos não é negociável. Já o diretor da comunidade russa na Europa critica o que chama de aproveitamento político. Em primeiro lugar, por que é que são chamados presos políticos? Em segundo lugar, o facto do Parlamento Europeu e da União politizarem este caso e se aproveitarem destas pessoas é algo lamentável. O novo processo judicial que começa esta quinta-feira em Moscovo envolve 27 pessoas detidas numa manifestação há um ano contra o presidente Vladimir Putin. Osglossos findings no e no Obrigado.